Música Discutir possíveis adequações na medida provisória que institui em Santa Catarina o programa SC Mais Moradia Esse foi o objetivo da audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Tributação e que contou com a participação de representantes do Parlamento, de Prefeituras e do Governo do Estado Editada em março pelo Poder Executivo, a MP é voltada à construção de moradias para pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza Inicialmente serão beneficiados 61 municípios catarinenses com mais baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano O governo estadual fará a transferência dos recursos financeiros necessários para a construção de até 15 unidades habitacionais por município ao custo máximo de 70 mil reais cada moradia Uma das preocupações dos prefeitos é com a manutenção das habitações já que elas serão cedidas aos moradores, mas serão propriedade do poder municipal Essa é a preocupação de como a gente vai manter isso porque muitas vezes a pessoa vai danificar a moradia e o município vai ter que ficar bancando quantos anos essa manutenção, então não é tão simples para os municípios essa questão Tudo exige um planejamento financeiro bem pesado O representante do governo estadual justificou a opção do Executivo pela concessão de uso dos imóveis Na medida provisória existe um dispositivo que possibilita que há uma transferência dessa responsabilidade Não total, mas uma responsabilidade compartilhada com quem receberá a concessão Terá um termo de uso dessa casa e nesse termo de uso o município poderá impor regras Outro ponto de preocupação é com a infraestrutura que precisa ser oferecida principalmente com relação à pavimentação da área onde as moradias serão construídas A gente se preocupou porque os nossos municípios, a grande maioria são municípios pequenos e não tem condições financeiras para implantar essa questão no caso do programa social A gente entende que a maioria dos municípios por estarem dentre o menor IDH e consequentemente serem os municípios com menos infraestrutura do estado eles teriam uma dificuldade muito grande em pavimentar asfalticamente uma via Mas nós deixamos bem claro que não é a pavimentação asfáltica Muito também se discute se não é uma pavimentação asfáltica, é uma pavimentação mais simples mas mesmo assim os municípios têm dificuldade O problema é que nós não podemos descumprir as questões da acessibilidade A audiência pública foi proposta pela deputada Marlene Fengler que foi designada relatora da medida provisória do SC Mais Moradia na Comissão de Finanças e Tributação Ouvimos ambas as partes e a partir disso vamos definir se faremos, eu na condição de relatora se faremos emendas ou da forma que nós vamos fazer ainda vamos submeter a ambas as partes para que a gente possa chegar a um bom termo para que esse programa tão importante para Santa Catarina possa ser implementado o mais rápido possível Obrigado... O que é isso?